Agora a gente fala sobre realização profissional. Alguns projetos só saem do papel com um empurrãozinho, né? Por isso foi criada aqui no estado uma linha de crédito voltada para mulheres empreendedoras. Pra Vanusa, hoje é aquele famoso dia de princesa. Já sou cliente dela, né? Já faz bastante tempo. E eu gosto dos trabalhos dela. Cabelo, unha, assim, quando ela tem a vaguinha, né? A gente vem e se encaixa. Eu combinei ontem pra estar aqui hoje bem esteja, senão eu perdi a vaga. Rayane tem 24 anos e trabalha no ramo da beleza desde os 19. Devagarinho ela foi crescendo, se desenvolvendo, se especializando e hoje é dona do próprio negócio. Comecei em um cômodo alugado, aí eu fui e tive a ideia de ter o meu próprio negócio. Aí eu comecei a construir no terreno que meus pais me deram. Rayane pegou um empréstimo que foi uma ajuda e tanto. 7.500 reais pra dar uma alavancada no sonho na frente da casa dela mesmo, em Vila Nova de Colares, na Serra. Essa é uma ajuda de custo para microempreendedoras individuais que tem mudado a vida de muita gente. Só de setembro a novembro desse ano foram liberados mais de 10 milhões de reais em projetos. Isso tem ajudado muita gente, como a Rayane, por exemplo, a tocar o próprio negócio. É o projeto Crédito para Mulheres Empreendedoras. Nós temos tanto as agências do nosso crédito nos 78 municípios quanto do Baneches. E aí a mulher procura essa agência do nosso crédito, ela demonstra o interesse que ela tem, qual a necessidade dela, qual o valor de crédito. E aí ela vai ter a explicação através de um agente de crédito que vai orientá-la a respeito da documentação que ela precisa. Em seguida, esse projeto é encaminhado para alguma agência do Baneches. Então fica a dica, amiga do TN. Se você quer empreender, a hora é agora. Eu consegui pegar um empréstimo no microempreendedor e realizei meu sonho. Falta algumas coisas, né? Mas conforme vai passando o tempo eu vou arrumando. Bacana, né gente? Se você, mulher capixaba, também precisa de crédito para começar algum projeto, basta procurar uma agência do nosso crédito ou do Baneches.